Zé Gentil fez uma passagem marcada pelo trabalho e construção de laços de amizade e trânsito político no Maranhão. Em sua última disputa, ele chegou ao Legislativo Estadual aclamado por mais de 62 mil eleitores, mais de 31 mil só em Caxias, a maior votação da história. Caxias tinha três deputados, mas dentro do Legislativo, sua presença não passou despercebida. Foi destaque a destinação de R$ 800 mil para beneficiamento dos bairros Galeana e Luísa Queiroz, além do Cangalheiro, na pavimentação asfáltica. Além disso, solicitou melhorias da MA-034 e o alargamento do trecho da BR-316 ao Parque Balneário Veneza. Zé Gentil também destinou recursos, junto com outros deputados, na ordem de R$ 2,1 milhões para o auxílio ao enfrentamento à Covid-19 no Estado. Caxias, Matões, Santo Amaro e Tutóia estão na lista das solicitações feitas através do deputado Zé Gentil ao governo do Estado para a compra de EPIs. Enquanto isso, no aspecto social, ajudou em Caxias na distribuição de 2.250 cestas básicas para reforçar a alimentação das famílias mais vulneráveis em tempos de pandemia. É também da autoria de Zé Gentil o projeto RG+, já em funcionamento no Maranhão, que permite ao cidadão colocar no documento de identidade números de outros documentos oficiais e de entidades, tipo sanguíneo, dentre outros. O RG+, é expedido por qualquer unidade do Viva Cidadão ou do Instituto de Identificação. Junto com o deputado federal Paulinho, Zé Gentil também ajudou a iniciar uma luta para a reabertura da agência do INSS em Caxias. Zé Gentil também formulou pedido ao governo do Estado para reforço do Corpo de Bombeiros em 2019. Zé Gentil também enviou a Caxias uma ambulância no dia 4 de março de 2020, por meio do governo do Estado. A ação foi resultado de medidas de contenção de gastos implementadas pela Assembleia Legislativa. Zé Gentil faleceu vítima de covid-19 no dia 15 de junho de 2020, encerrando ainda no início o seu quarto mandato como deputado estadual. Ele já havia ocupado o Legislativo Estadual entre 1991 e 1995 e entre 1995 e 1999. Antes disso, ele já havia sido vereador em Caxias em 1982. Como marca de sua trajetória, Zé Gentil também foi constituinte e ajudou a pensar a Constituição do Estado do Maranhão, que já completou 30 anos. Foi o autor do Projeto de Emancipação Política de São João do Soter e foi um dos responsáveis pelo pleito e construção do Conjunto Habitacional IPEM, junto ao então governador João Castelo.